Olá meus amores, vamos para aquela atração assim de 7 minutos que deixa o cabelo bem nutrido, bem brilhoso Hoje eu vou usar a máscara de nutrição intensa da ProRé Que é simplesmente maravilhosa, que é a máscara a banana em mel Ela tem esse efeito teia, todas as máscaras da ProRé tem esse efeito teia maravilhoso, tá? Ela é rica em sais minerais e vitaminas, ação tônica, alto poder, emoliente, hidratante e nutritiva Aí eu começo já lavando o cabelo da cliente com um shampoo bem hidratante, tá? É uma escovação que eu vou fazer, então eu sempre gosto de usar produtos mais de nutrição, né? Então eu já começo a lavar o cabelo da cliente aí com um shampoo, eu lavei duas vezes, né? E aí eu já começo a enxaguar o cabelo da cliente, por quê? Porque o shampoo hidratante não vai ressecar os fios A máscara banana em mel é a nutrição, traz brilho aos cabelos, confere força e vitalidade Sela a hidratação no fio e acaba com as pontas duplas e ressecadas A linha com pré-tratamento pode ser para salão ou home care, tá gente? Fica aí a critério de vocês Tem ação rápida de 7 minutos A máscara é bem emoliente, bem mesmo, como vocês estão vendo aí Olha o brilho que já dá no cabelo Ela desmaia completamente os fios, tá? E é uma máscara desembaraçante demais Aí eu lavei esse cabelo por 7 minutos Retirei toda a máscara do cabelo da cliente, certo? E olha como tá o cabelo O cabelo tá bem levinho, com um brilho simplesmente sensacional Não precisou eu passar condicionador Eu já vim já com meu protetor térmico nos cabelos dela Vim fazendo a escovação E gente, na hora da escovação você sente o cabelo realmente desmaiar Facilita muito, o cabelo fica bem molinho, bem emoliente na hora de escovar Não tive trabalho nenhum, tá certo? Escovei o cabelo dela todo E depois eu vim com a prancha na temperatura de 180 Fiz uma prancha e olha esse resultado Olha esse brilho Além da hidratação da banana em mel Eu também usei o reparador de pontas Também da banana em mel Que é simplesmente sensacional Gente, essa máscara tem um cheirinho de banana com mel Maravilhosa Amei a máscara Olha esse brilho A leveza que deu aos fios E fora a nutrição que deu nos cabelos, né? Se você gostou de mais um vídeo Não se esquece de dar like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E dizer a vocês que essa máscara da ProRé É simplesmente sensacional